E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aí de história do Fallout. Dessa vez eu estou aqui para trazer para vocês mais um companion aí do Fallout New Vegas, que é o Arcade Genon, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Arcade Israel Genon, nascido em 2246, é um membro dos seguidores do Apocalipse e possível companheiro em 2281. Arcade está atualmente pesquisando os potenciais usos medicinais de compostos que ocorrem naturalmente no Mojave Island, para o capítulo que reside no Old Mormon Forte, em Freeside. A pesquisa sobre o projeto está indo devagar, já que Arcade considera muitos dos caminhos como improbabilidades fantásticas, mas está entusiasmado em ajudar as pessoas de qualquer maneira. No entanto, se alguém viesse a ele com um assunto mais urgente, ele se afastaria de sua pesquisa para ajudar nos assuntos urgentes. Arcade Genon é filho de um oficial da Enclave, nascido em Navarro em 2246, 4 anos após a destruição da estação de controle da Enclave. O seu pai morreu quando Arcade ainda era um bebê, morto em combate e em uma missão fora de casa. Até hoje, os detalhes da morte de seu pai são desconhecidos para ele. À medida que crescia, ele se relacionou intimamente com a sua mãe e sua família substituta, os remanescentes da Enclave, um grupo que havia servido anteriormente na mesma unidade que seu pai. Após o saque de Navarro pela NCR, o grupo fugiu da área e tentou se integrar à vida civil, mas durou pouco. Entre a República e a Irmandade do Aço, ambas lançando campanhas agressivas para rastrear todo o pessoal que ainda não havia sido morto ou detido durante o cerco, os remanescentes foram forçados a recuar ainda mais para os territórios do leste. Eles finalmente se estabeleceram no Mojave Wasteland e começaram novas vidas, suas associações anteriores mantidas em segredo por medo de novas represálias. Ganon se juntou aos seguidores do Apocalipse para encontrar uma aplicação pacífica para suas habilidades e começou a trabalhar em Freeside. Embora ele tenha tentado deixar o passado para trás, ele continua a pensar nas experiências compartilhadas de sua família e da antiga unidade de seu pai, esperando que um dia possa retribuir os remanescentes por sua lealdade inabalável a ele e a sua mãe. O Ganon treinou como médico com os seguidores da NCR. Ele prefere fazer pesquisas, já que não é bom com as pessoas. Em seu tempo livre, ele lê livros pré-guerra sobre políticas socioeconômicas fracassadas. Ganon fala latim fluentemente, embora seja rápido em garantir ao Courier que essa não foi uma habilidade que ele aprendeu na Legião de César. Arcade é altamente inteligente, pessoal e perspicaz. Ele tem um forte senso de humor autodepreciativo que frequentemente usa para desviar questões de natureza pessoal. Ele compartilha o idealismo dos seguidores, mas também tenta ser mais pragmático do que alguns de seus colegas. Ele entende que o mundo pós-apocalíptico é aquele que às vezes as pessoas simplesmente precisam ser mortas, mas se algo está falhando, irá ruir por conta própria. Ele tem um desejo arraigado de efetuar mudanças sociais em um amplo espectro, mas está muito familiarizado com o que pode acontecer quando os ideais se tornam mais importantes do que as necessidades dos indivíduos. Isso o levou a uma abordagem mais equilibrada dos problemas do cenário pós-guerra, assumindo a causa dos seguidores para ajudar aqueles ao seu redor a alcançar a independência, ajudando no esforço de fazer as comunidades menos afortunadas se tornarem mais autossuficientes. Embora ele possa admitir que os motivos da NCR são em alguns aspectos semelhantes, é provável que ele veja em seus esforços de limpeza como um corolário angustiante do que ele despreocupadamente descreve como as táticas fascistas da Enclave. Arcade é fortemente avesso a grupos que ele considera fascistas e imperialistas, como a Nova República da Califórnia e especialmente a Legião do César. Os sentimentos de Arcade na Legião do César são de longe os mais fortes, vendo César como um megalomaníaco regressivo que recria o passado em vez de criar algo novo. Forçado a esconder seu passado por medo da perseguição da NCR, ele deseja a companhia de alguém em que sabe que pode confiar. Embora admita ter tido muitos homens em sua vida, ele diz que amantes são confidentes pobres. A mãe de Arcade morreu recentemente, então as únicas pessoas de quem ele permanece próximo são os remanescentes da Enclave, que ele vê como uma grande família, embora tenha se distanciado um do outro ao longo dos anos. Seu vínculo mais próximo é com Daisy Whitman, que ele descreve como sendo a única mulher em sua vida, após a morte de sua mãe. Suas outras experiências com os remanescentes variam. As memórias de Yuda Kregger são dele mantendo os remanescentes juntos, um feito surpreendente considerando a hostilidade de Kenval Johnson e Orion Moreno, e como Kregger, sempre foi receptivo e gentil com ele, mas nunca foram muito próximos. Arcade acredita que foi mais um sentimento de lealdade ao pai. As memórias de Arcade dos outros membros são fracas, mas de Moreno, ele se lembra de sua lealdade inabalável à Enclave, e de Kenval Johnson, ele se lembra de sua subversão de ordens e de elogiar seu pai inteiramente, e ainda comparar Arcade a ele. De longe, as memórias mais comoventes de Arcade são de seu pai, Mark Gannon. Pelos elogios que ele ouviu de todos os membros remanescentes, ele se sente confuso sobre sua situação na vida, e como ele viveu de acordo com o exemplo que seu pai deu. Apesar de fazer muitas coisas boas para as pessoas em Freeside, ele ainda se preocupa se o caminho que tomou é onde que seu pai poderia se orgulhar. Arcade ainda mantém a armadura de poder pessoal de seu pai, caso ache necessidade, mas está em uma encruzilhada entre seguir os passos de seu pai com os remanescentes, ou abrir seu próprio caminho, do qual ele se orgulha pessoalmente. Então é isso galera, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, o resto que tem sobre o Arcade é coisa que você vai ver dentro do jogo, então eu não vou spoiler, certo? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, lembrando sempre a inscrição e o like para ajudar o canal, e qualquer tema que vocês queiram ver aqui no canal, só é deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo em breve, certo? Outra coisa, qualquer erro no vídeo, só é deixar aí nos comentários que eu vou estar tentando resolver, beleza? Além disso, eu vou estar deixando o grupo do Discord do canal na descrição, lá a gente conversa sobre Fallout e conversa sobre várias outras coisas também, certo? Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, e até o próximo, valeu!